Fala galera, aqui é o Gilberto. Aqui é o Gilberto. Nós somos do canal Atomia das Artes Marciais. Hoje a gente vai falar dos juros KELID e CELUP. Então se liga aí. O que é o Gilberto? O que é o Gilberto é o Gilberto. Eu já gravei um vídeo aqui do canal. Já gravou. Vou deixar uma descrição sobre isso. Basicamente o Gilberto é o Gilberto. O Gilberto é quando eu antecipo os movimentos do meu adversário. Por exemplo, eu me dou um soco aqui e eu entro com um soco também. O CELUP eu deixo ele vir na manha, por exemplo. Eu defendo aqui, ele ataca de novo, eu defendo e aí eu faço alguma coisa. Deu basicamente? Então vamos lá. O primeiro juro KELID, você aí, você pode acompanhar esse movimento. Bom, faz parte dos juros. Te mandem posição de tempo. Ok? O que a gente faz? Defendeu a linha central. Atacou. Vira o cotovelo. Bate com a mão. Desse jeito. Recolhe aqui. Depois você faz com o lado direito também. Defendeu a linha central. Atacou. Atacou. Virou o cotovelo. Bateu. Volta. Vamos repetir de novo. Juntos. Defendeu. Atacou. Vira o cotovelo. Bate. Volta. Defendeu a linha central. Atacou. Virou o cotovelo. Bate. E volta. O que eu estou fazendo aqui? O cara, o meu adversário mesmo. Eu aguardo aqui. Ele veio me dar um soco. Estou defendendo. Ok? E aí, ó. Atacando simultaneamente. Detalhe. Essa defesa não pode ser feita assim, ó. Ok? Porque ele chega. Está vendo? Se eu fizer, se ele botar pressão, é só fazer um momento e ele chega. O que eu faço? Eu tenho que jogar ela no sentido de empurrar. Fazer uma força com a oposta. Então, quando ele faz isso, ó. Eu passo para baixo. E aí, eu ataco ele junto. Essa primeira parte. Então, ó. Está lembrando de que eu estou usando o golpe do carro. Então, quando ele faz isso, ó. Estou destruindo o nariz dele para continuar. Lembro de que tu disse. Lá tinha uma ataca atradora. Continuando. Quando o segundo movimento. Pau, pau. Isso aqui. O que é isso aqui? São duas ideias. Duas propostas aqui. Quando ele está me dando soco, eu posso estar usando o dobro. Desse jeito. Para quebrar o dobro dele. E daí, eu vou entrando. Atacando. Ou, literalmente, estou, quando ele ataca lá. Estou bloqueando o dobro para quebrar o dobro dele. E continuar a destruição à vontade. Ok? Ok. E esse povo pensa aqui? Basicamente, ele cabe em qualquer situação. Vamos pensar na primeira defesa. Se ele está com o dobro dele aqui, ele cabe aqui. Tá? No segundo, se eu usasse um cotovelo. Ele bateu o dobro dele. Eu fiz isso. Ele cabe aqui, ó. Depois. Então, um movimento combinatório. Ok? É um ataque. Desse jeito. Visando o nariz. Mas que funciona de qualquer maneira. Ok? Vamos para o celúleo. Posição de tempo. Ok? Defendir linha central. Ataquei. Qual a diferença? Aqui, ó. Vou direto. Defendir linha central. Ataquei. Vou direto. De novo. Defendir linha central. Ataquei. Vou direto. Defendir linha central. Ataquei. Vou direto. Ok? O que é isso? Então, já me mastiguei para vocês. Ele atacou lá. Um. Bati. Ok? Ele atacou lá. Um. Bati. Ok? Professor, quero fazer isso em dupla. Como é que eu faço? Tranquilo. Vamos pensar primeiro no quelite. O coleguinha está na sua frente. Vamos no tempo. Defendeu. A linha central defende. Palmas em contra. Cotovelos viram. A outra mão. Virou. Virou. E agora vem o que? Costa da mão em contra. Ok? Nessa guarda aqui. Eu volto. Outro lado. Direita. Atacou. Palma em contra. Cotovelos viram. Costa da mão em contra. Entendeu? Se for o celupe, mais fácil ainda. Defendeu. Atacou. E agora ele direita. Ok? Voltou. Direita. Atacou. E virou. De uma vez. Voltou. É importante que essa defesa aqui cubra a sua linha central. Ela não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Ela é aqui. Ok? Com essa guarda já que existe essa guarda dentro do cilágio. Está vendo? Ela é nessa linha aqui. Ok? Esse vídeo de novo para você. Deixe o seu like. Se inscreve nesse canal. E ativa o sininho para não perder mais vídeos. Como eu costumo dizer. Tamo junto.